Olá, TV Amazônia, afiliada da Band e Araguaína, no Estadão de Tocantins. Nós estamos chegando todos os sábados, 8 horas da manhã. Você acompanha o programa Amigos da Estrada, com muita informação, entretenimento e muita moda boa. O povô já tá ligado. E eu conto com sua audiência. Ao vivo, não perca. Oi, menino! Oi! Espera aí! Tchau!